É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vamo que vamo, a gente digita E brechá é aço toda vida Nessa vez ele nunca foi Vai na via devagar, hoje você tá legal Mal tá dando uma buceta e já quer seque o sanal Mal tá dando uma buceta e já quer seque o sanal Garota vai devagarinho no pau Garota vai devagarinho no pau Garota vai devagarinho no pau Outra hora ela senta por cento, 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 por Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau